Música Júnior, o que você tem feito, quais contatos você tem mantido após a eleição, nesses primeiros 15, 20 dias aí, pós-eleição? Na verdade nós estamos já montando um grupo de transição, já fizemos o protocolo dessa equipe, agora estamos aguardando o sim da prefeitura, da atual gestão, hoje eu não vejo nenhum problema, eu creio até que eles darão essa transição naturalmente, então inicialmente nós colocamos 5 pessoas e agora no próximo ofício nós vamos completar, em São Miguel até 20, cada secretaria a gente pode colocar uma pessoa para acompanhar esse momento, além disso temos contato com deputados, que já querem previsionar emenda para Caraguatatuba, então nós já estamos trabalhando bastante. A gente sabe que a posse acontece em um período conturbado no litoral norte, que é a plena temporada de verão, e a posse de Caraguatatuba é marcada para a tarde. 18 horas. 18 horas. Existe uma lacuna, como é que você pretende suprir? E assim, qual a sua expectativa em relação à temporada? O que você já está tratando em relação a isso? Eu confesso que eu gostaria que fosse mais cedo, a cidade fica menos tempo sem o prefeito. A nossa ideia é, quem sabe, contatar agora o pessoal da Câmara, até para estimular a transferir, tem que mexer na linha orgânica das 18 para as 10 da manhã, seria ótimo. A temporada a gente já está nos preparando, inclusive ontem, na reunião do pessoal da Estratégia, da Transição, o Campo Júnior, que é hoje o nosso vice-prefeito, já abraçou algumas ideias, então tem a questão da polícia militar, que é uma coisa que a gente se preocupa, que é o número de pessoas na cidade é bastante, tem a questão das chuvas, então com o CONDEC ele já está mantendo um contato, a questão da malha viária, que é a questão do trânsito, então esses três pontos ele já está tomando conta. Além disso, tem a questão do turismo, nós já estamos nos preparando, nós vamos pegar a partir de janeiro, mas também nós estamos nos preparando para isso aí, e focar, uma equipe vai focar nesses três primeiros meses, que é até a temporada, e outra equipe trabalhando para já pensar na cidade, na administração da cidade. Então eu estou muito esperançoso, eu tenho certeza que esse governo hoje vai nos dar a oportunidade da transição, e a cidade não vai perder em nenhum momento. Agora, até dentro dessa questão do início de governo, e até a questão de programação de eventos, isso vai ser decidido em conjunto com a atual administração, como é que vai ser feito isso? Eu imagino que sim, o que a gente quer hoje é fazer esse contato, para que a cidade não perca esse momento, para que o turismo não perca. Uma coisa que a gente se preocupou bastante é com a questão do turismo nesse momento, a cidade espera essa temporada de verão, eu tenho certeza, que com o nosso grupo, esse grupo que nós estamos montando em transição, provavelmente vocês vão perguntar sobre secretários, a gente não tem os nomes ainda, o nosso compromisso é divulgar isso no final de novembro, todos os nomes, mas tem pessoas agora entrando na transição, não necessariamente as pessoas que estarão na transição agora, são as pessoas que serão secretários, então nós estamos estudando, mas é para não perder nenhum momento para a cidade não sofrer com essa transição, com esse momento de virada. Falando de secretário, qual vai ser o perfil do seu secretariado? O primeiro perfil, Júlio, é bem bacana, a gente tem que hoje pensar no perfil de comunicador, de facilidade de se comunicar com a população, sempre aberto, sem revanchismo, eu tenho falado isso hoje, para ser secretário da nossa administração não tem que ter revanchismo, tem que pensar para frente, positivo. O bacana é que a gente sempre pensa em secretários novos, perfis novos, de idade, com bastante experiência, técnico, uma estrutura técnica, eu tenho certeza que a cidade só vai ganhar com isso. A gente sabe que teve uma grande mudança na questão do legislativo, como é que já está? Você já está tratando com os vereadores, a relação com essa relação com o poder legislativo? É, Gustavo, no primeiro dia eu já fiz o contato, cada um, parabenizei pela vitória, foi bastante apertado, nossa coligação conseguiu fazer cinco vereadores, mas eu tenho certeza que essa relação vai ser boa, respeitando a independência de cada poder, mas eu tenho certeza que vai ser harmoniosa e a cidade só vai ganhar com isso. Aproveitando o assunto Câmara, você vai trabalhar com o orçamento elaborado pela atual administração. E você pretende manter algumas negociações com os vereadores atuais para fazer algumas eventuais adaptações no orçamento? Olha, só se for muito fora do... pedir, nem negociar, na verdade pedir oficialmente para esses vereadores para que eles aprovem dentro de um momento que a gente vive, mas eu tenho... tem que esperar ver, deve ser votado agora nos próximos dias, dias eu já pedi já o PPA, a LDO, e eu imagino agora vendo a Lua agora para a gente já estruturar e planejar a cidade para o próximo ano. Legal também falar é que nós estamos fazendo um planejamento estratégico com os secretários, nós queremos desenvolver um planejamento estratégico para a gente colocar tudo que foi proposta de plano de governo durante os quatro anos do nosso mandato. Que mensagem que você deixa aí para a população de Caraguacatu? Agradecimento, agradecer cada um que votou, também os que não votaram, é o meu primeiro discurso e eu falo todos os dias, eu serei o prefeito dos 115 mil habitantes, então não tem renotismo, tenho encontrado várias pessoas, candidatos a vereadores de outros partidos que têm nos procurado, encontrado, cumprimentado, o bacana também é que candidato a prefeito que perdeu já se colocou à disposição, o Zernesto já ligou e falou, olha, eu estou à disposição, penso bem em Caraguacatuva, eu tenho certeza de que é isso aí. Mais uma vez, agradecer, que a população conte com a nossa administração, conte com a Guilherme Júnior Prefeito, eu tenho certeza que será a melhor administração de todos os tempos. Daquiجo 1, leitura, Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Sônia Ruberti